Olá, meu nome é Babaya E eu sou a Nádia Nós estamos aqui para abrir o capô com ele Aiko Iako Kayu Kayak ou Akyu? Akyu Matsura Akyu Matsura Um maravilhoso professor, competidor, corredor Quais outras dores você acumula Akyu? Box, Maitaiku e tudo E a função de professor Assim, existe Instrutor, professor Mestre e grão-mestre No caso, nesse caso A minha função é Mestre Akyu Matsura Mestre Akyu Matsura Um grande mestre como você, Akyu Grandes mestres, tem grandes histórias Fala um pouco pra gente Sobre a sua trajetória Como você iniciou essa vida nas lutas? Inicialmente, veio da minha família, né? De geração Do meu avô, do meu pai Pra mim E passei com meus filhos A geração de viados passados Viados passados de pai pra filho, hein? Respeito, passe de pai pra filho E preconceito? Não existe preconceito A arte marcial respeita a dignidade humana, né? Então, a primeira filosofia é o ser humano Assuma de qualquer coisa Akyu, sobre expectativas A minha mãe sempre disse que eu fosse uma cantora evangélica Hoje é uma drag Tem um canalzinho Corra atrás de likes Você Akyu, sobre as suas expectativas Você criou dois filhos Ou treinou dois lutadores em tempo integral No caso dos meus filhos Eu deixei por conta deles, hein? Eu deixei Pra que eles escolham a profissão O desejo deles Que, naturalmente, surgisse a vontade deles O que eles escolhessem Eu ia respeitar No caso Por minha Muita boa sorte Todos os dois escolheram a minha A mesma profissão Minha, né? Akyu Aqui nos ringues É sim, mestre E em casa É sim, senhora Em casa É sim, senhora É mais ou menos Metade, metade A gente Como existe o respeito acima de qualquer coisa Na minha casa é o seguinte É Quando ela tem razão Sim, senhora Quando eu tenho razão Sim, senhor O respeito é acima de qualquer coisa Não tem quem manda, quem não manda O mais importante é o respeito Akyu Sobre respeito Ok E agora sobre amor Você já disse Eu te amo Os orientais também amam Ou eles exercitam diariamente A congruência pacífica O oriental é um ser humano Igual todas as pessoas Ser humanos qualquer Então No meu caso, por exemplo Eu falo diariamente Diariamente Eu te amo com a minha esposa Akyu Batata doce Batata doce Inhame Bacaxeira Bandiota Ou banana Comente Alimentação Alimentação De casa De casa Vai à feira Compra No atacado No varejo Por quilo Ou por metro a quilo Um bom dano de casa Um bom dano de casa Lava prato Passa pano no chão Faz as limpeza Lava a roupa Mas compra Não tem alguma forte Não Sabe? Mas eu vou junto Carrego o carrinho Carrego o peso É isso aí Agora Agora Akyu Preste bem atenção Aquela pergunta Que não quer calar Todos querem saber Sobre orientais Sobre japoneses Tem que ser pequeno? Comente Olha Depende do gosto, né? Bacana essa Explique mais Fale mais sobre esse assunto Ué Eu não sei Porque A minha esposa Minhas ex-namoradas Ninguém reclamou Do tamanho, né? Então não sei Akyu Matsura Eu sei que você Não é fazendeiro Mas eu sei que Aqui nos rings Tem ordem no curral Explica pra gente Como fazer Pra ter tantos homens gostosos Musculosos E talvez cheirosos Na palma da sua mão É Primeiro é Respeito Aos alunos Se você respeita Os alunos te respeitam, né? Mas caso Algum sai fora A gente pega E dá um corretivo É Corretivo Você usa aquele branquinho Da escola É Aquele branquinho Desse tamanho Assim Ó Porrada nele Você não entendeu? Eu sei que eu te deixo um pouco nervosa Esquisado Mas agora A gente vai te levar pro ringue Como ser bonita Manter a Lacey num lugar E ainda assim, meu amor Finalizar o boy Pra ele nunca mais se esquecer Eu não sou mulher de atura Eu não sou mulher de atura Você não me encara Se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara 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 Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou clicar Na sua cara Tô jogando E rebolar Eu tô linda Livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre e leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre e leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre e leve e solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebalar bem na sua cara Eu vou rebalar bem na sua cara Bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar 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 bem na sua cara E aí